Quando eu fiz as previsões no final do ano, para a revista Isto É, nas Pais das Vermelhas, eu fiz a previsão que no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro passaria por um ano muito difícil, porque eu enxergava, eu recebia orientação do plano espiritual que política não combina com religião, que a política foi feita para políticos que reencarnaram com o karma de serem políticos e aquele que reencarnou com o karma de ser religioso, de procurar a palavra de Deus, de procurar orientar as pessoas, semear a semente da espiritualidade, levar palavras de conforto, espalhar a fé, não pode ser um político. Eu vi aqui no Rio de Janeiro, estava vivendo um ano conturbado, misturando, juntando política com religião. Que líderes religiosos de peso e de grandeza se perdiam e não mais se reconheciam como pastores. e muito mais como político. E a política é uma tentação. A política abre caminhos para você adquirir os bens materiais, para você dar um salto muito grande no ganho do dinheiro e na posse dos bens. Eu enxergava. E eu fiquei triste. E eu sofria muito com isso. Eu quero falar de um, do pastor Crivella. Pastor Crivella. Não é da minha religião, ele é evangélico, eu sou espírita. Mas eu respeito todo o líder religioso que soube abraçar o povo com o abraço da espiritualidade, com o abraço da fé, que levou a palavra de esperança. E o pastor Crivella, no passado, lá na África, no projeto Canaã, ele fez obras. Obras gigantes, voltadas a ajudar o próximo e ao semelhante. Ele levou conforto. E hoje ele faz falta. O pastor faz falta. O prefeito não. Mas o pastor faz falta. Então eu acho que todos nós, líderes religiosos, precisamos nesse momento, rezarmos para Deus, para que a política se encerre na vida dos religiosos. e que o religioso, cada dia mais, ele esteja disposto a ajudar aqueles que atravessam as suas dificuldades e que a fé é a motivação para encorajá-los a vencer na vida. Eu rezo, eu torço, para que o pastor Crivella volte a pregar, continue fazendo a sua obra social e que a política, não só para ele, mas para todos os religiosos, ela seja esquecida, enterrada, porque não combina religião com política, não combina essa coisa bancada evangélica, bancada católica, para, deixa a política para os políticos, eles reencarnaram com a missão de ajudar o povo. E se aqui, como político, não fazerem isto, um dia eles estarão frente a frente com Deus? e talvez Deus venha a sugerir, venha a propor que eles fiquem ao lado de Judas, porque quem trai Deus, quem trai o povo, quem tira do povo, não ganhará a vida eterna. Então, eu quero dizer, por favor, não vamos misturar política com religião, por favor, não vamos fazer essa loucura que existe a bancada da bala e a bancada da Bíblia e que é possível, que é possível a bala andar ao lado da Bíblia. Nunca vai ser possível isto. Não vai ser possível o bom religioso se tornar num bom político. Jamais. O bom político se tornará num bom religioso. É hora de repensarmos. É hora de olharmos para tudo isso. Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro que nos sirva de exemplo. Não foi só com o pastor Crivella que aconteceu. Mas aconteceu com mais dois ou três religiosos. Deus está mostrando e Deus está avisando. Cabe a cada um de nós tomarmos o melhor caminho. Que a paz do Senhor Deus, do Criador de todas as coisas, se estenda sobre todos nós, dando ao nosso espírito a paz o alimento e que nós possamos continuarmos vivendo o nosso karma e pagando os nossos erros de vidas passadas para que um dia possamos vivermos a vida eterna na casa do Pai. Axé. Inscreva-se Obrigado.